Música A senhora sintonizou na G7, acerta o seu, autoriza, começa o jogo Passou a bola o Gabriel Melo, é que se levantou o jogo direto, a bola bateu no posto E no estádio, Tonicão, a bola foi fiada, está nascendo o gol do 15 que o Gabriel Melo chutou Está vazio, de novo para cercar, evitou a saída, até caiu outro, jogou no sufoco, ferro, levantando o cabeceio para fora do gol O Kiel se mudou no Pisaú, já foi autorizado pelo Arthur, jogou direto, rechaça, se cumprimentam, se abraçam, está tudo ok Fizeu, levantou a bola, buscando o Luzinho, cabeceio para o sobre o gol Opa e Fizeu, autorização já veio, Fizeu, jogou direto, cabeceio para o gol, gol O árbitro invalidou, o árbitro invalidou, o Luzinho, o Alcinho, a que o 15 tomou, foi no sábado Vamos pagar ele O Daniel passa a bola, o seu gol, o Rodrigo Filaba, Marcelo passa a bola, Luiz Carlos tentou direto, a alta, a defesa parcial Tentando o revoque, finalização para a carta G7, de novo Luiz Carlos bate, fechado, o Lino vai lá, ele tentou o Límpico Lá no setor de esquerda, o Vitor, visualizou o Gustavo, jogou a comprida, Luzinho, cabeceia, segura, gato, goleiro É escanteio Escanteio, mas o Luzinho está obtendo um gol É, não tem condição O Pedro Parque vai levantar, impulsionar, buscar ao águero, torna para trás, para a chegada do Gustavo, o rebote de Maninho, que chuta o Luzinho Só sua senhoria autorizada Jantado, bateu, o tiro de esquina, olha, subindo, cabeceia, o goleiro vai lá Tendo o Maninho, parando, brecando, pecaiando, levantou, jogou, bola na área O cabelo se iluminou, o rebote do goleiro, finalização do atacado, goleiro João Pampa Leão, duas vezes, salvando o gol do Galo, Mauro Não, não, é a defesa do, a defesa do... Olha o 15, bola de Leonardo, abriu para a TECO, tentou, finalizou São de sua senhoria Vai partir para a bola, Ágabo, jogou o direto na barragem Voltou o rebote, jogou ela numa tensiva, tira a zaga Gustavo Volta, recupera para o tempo do 15, trabalha, trabalha com o Fiseu Fiseu lançou, lá no setor do esquerdo, a Braté, Fernandos, olha para o Leonardo, cabeceia, gol Gol, gol Gol, gol, gol Com o goleiro, primeiro, Leonardo, Leonardo, mete a cabeça na bola, giro zero no placar A 20 do 15, buscar mais dois pontos, um estava quase que garantido O Carlos ganhando o arremesso gradual para o time verde e amarelo Aí, o árbitro apita O Carlos captura E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho